Começando mais um vídeo aqui no canal e estou mostrando para vocês como está a minha casa nesse exato momento. Olha só essa mesa pessoal, acabei de tomar café, então está tudo bagunçado por aí, o sofá também está todo bagunçado, mas já já vou dar um jeito. E olha só o meu quarto, está o pior cômodo pessoal, mas vou dar uma caprichada geral, o quarto do meu filho não tem poeira, mas preciso ali forrar a cama e também tem umas roupas ali na cadeira dele para dobrar. Já estou tirando aí as fronhas desses travesseiros para já colocar para lavar e vou começar a faxina por aqui tá pessoal, tem muita poeira pela cômoda, nas prateleiras e vou dar uma geral. Por dentro do guarda-roupa não preciso fazer nada, fiz um vídeo aí recentemente fazendo aí uma faxina por dentro do meu guarda-roupa, por dentro da minha cama, então hoje é só dar uma limpadinha aqui por fora mesmo. Pessoal, quero pedir para quem está chegando aqui no canal pela primeira vez para já se inscrever tá, peço também para que deixe a like para o YouTube entender que vocês gostaram do meu conteúdo, que o meu conteúdo é bom, porque aí dessa forma o YouTube manda meu vídeo para mais pessoas. Deus abençoe cada um de vocês, espero motivar vocês em mais um vídeo tá, vou soltar aqui uma música e daqui a pouquinho eu volto interagindo com vocês. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 Pessoal, uma inscrita aqui do canal perguntou se essa cama minha, se eu mandei fazer ela ou se eu comprei ela feita. Como vocês podem ver, ó, aqui ela tem três portas, ó, três portas, duas gavetas e esse lado aqui, ela tem duas portas, tá? E aqui é uma cabeceira. A cabeceira, sim, eu mandei fazer, tá? A fita de LED foi o meu marido que colocou. Ele até tirou, porque tinha dado defeito nela, mas já mandou consertar. Inclusive, vou aqui ligar pra vocês. Ó, já liguei, tá? Só falta colocar ela ali. Ela acende por aqui, pessoal, ó. Aí, ele tirou, mas ele já vai colocar de volta, ó, falta colar ela de volta. Ó, por volta da cama inteira. Então, a cabeceira, sim, a gente mandou fazer juntamente com o sofá. Agora, a cama, eu comprei ela pronta, tá? Comprei ela nas Casas Bahia. Ela é bem alta e bem espaçosa. Tem um vídeo aqui do canal que eu fiz uma faxina aqui no quarto, inclusive na cama. Quem não viu, corre lá pra ver. Então, vamos lá. Amém. 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 Já estou aí pessoal quase terminando de aspirar a sala inteira para logo em seguida já vim aqui passando um pano. Não vou lavar tá a sala porque não está precisando só o mope mesmo vai resolver e então é isso pessoal espero de coração que vocês estejam gostando do vídeo espero que esse vídeo aqui esteja servindo aí de motivação para vocês porque esse é sim o objetivo do canal e para passar pano estou usando aqui esse veja flores do mediterrâneo. Ele é muito muito cheiroso eu sempre venho usando aqui no canal esse veja eu gosto demais mesmo eu gosto muito pessoal quando eu estou aí passando pano tá porque sobe aquele cheiro maravilhoso e quando estou passando pano é sinal de que a casa já está limpa então eu gosto demais. Amém. 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 Aspirei o sofá, aspirei também o tapete, passei um pano bem passado no chão e ficou incrível. E agora vou dar aqui uma geral nessas roupas. Lavei elas ontem, elas estavam aqui sequinhas na cadeira do meu filho. Então já vou aqui dobrar juntamente aqui com vocês e depois já vou guardar tudo no seu devido lugar pra logo em seguida vir aqui forrar essa cama do meu filho. Pessoal, pra mim entrar num quarto, ver a cama desforrada, nossa, é péssimo, né? Agora entrar em um quarto e ver a cama toda forradinha, ali deixa o quarto muito, muito bonito, né pessoal? Nem precisa ser aquela cama posta, mas uma cama forrada num quarto pra mim é tudo. Espero, pessoal, de coração que vocês estejam gostando do vídeo. E aí, vocês já se inscreveram aqui no canal? Se não se inscreveu, aproveita pra já se inscrever. Aqui no canal eu trago conteúdo como esse direto, pessoal. Inclusive já tem aqui vários vídeos no canal de faxina. Aproveite pra assistir aqueles que vocês ainda não assistiram. E aí, vocês já se inscreveram aqui no canal. E aí, vocês já se inscreveram aqui no canal. E aí, vocês já se inscreveram aqui no canal. E aí, vocês já se inscreveram aqui no canal. Música Música Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.